Oconheçado 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 Vitori quase, foi vcovado Eu avia-me saca sutra E porquanto, sou na uça-quitça Pede a renda amada e se frute o time em se na região todos são fois de tendência não não se dá em alma em se arrumar é de acordo com o ilhtador o dia em se arrumar o dia em se arrumar quando saia velha não é o que acontece o tiempo em se rumar em se detrás o time em se arrumar Eu aceito a mão da minha marca E de mal eu grudo, para uns paciente para eu curio, para eu nunca e descargui e descarga negativamente eu não sei a minha culpa. Eu sempre sei que eu sei a luz para você, até eu pazar a luz eu vou dar a arma, ia em escala com a luta, para eu a minha porta para você, para você um ataque, eu tenho 5 tanques com a minha boca, não confiante em não acho que eu puder para você, eu estou muito para você para você, eu tenho muito a boca como não, cêli noção como o sombra não me agradeço muito por grêpão não me agradeço muito pela mamãe não me abrigo, não me abrigo em cima da minha vida não me ensinou não me ensinou muito mal que me hate, você está com um cão não me esqueça, não se esqueça de um lado não sou um cosmo, não se estivesse, mas se estivesse já estávamos, não se esqueça de um não se esqueça de um não há granições, não há não há uma coisa, não há um I am a funny 2ª clases em clava to me Life é me saka suta 1ª clases em clava O que é que eu soube? Não há mais de se solucir Life é se não se senti Todos os seus filhos em clava Não há mais de se 2ª clases em clava Life é me saka suta 1ª clases em clava O que é que eu soube? Em understood Eu me ensinque Todos os seus filhos Eu não desenco Eu quero que eu tenho em clava Eu falo muito Eu falo com muito Ter certeza Eu falo com todos os mais Não tem do eu sem se De�os se Eu falo com Agora eu falo, eu falo em clava Eu escolho e reí Eu sou eu E legal, se eu falo Agorai a�ordo com cercana, moça foundedão a uma nova v Это sois em torna modo puedo olhar para cima para cima a cada uma e a pasa no momento. Eu acho que ficaram mais Seja em seguida, depois do panique, você se vê o rosto Arraio, tuca, casa, morris, se colipou Arraio, não cuja vi garras Arraio, não cuja vi garras Arraio, não cuja vi garras Arraio, não cuja vi garras